Alê 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 Brigadeiras não acabam, man Como é? Ouça! Falha Brits Mas eu sou de paliza no comando Você já sabe como é que E quem é que eu não pratico Viu é mano, leva-lo no mutaria De Wanaka Aqui com Mananã Conquite que ela sempre é Viu é mano, leva-lo no mutaria De Wanaka Aqui com Mananã Conquite que ela sempre é Nulalopanolanguiareli em mi Seja, ela se aflata Para que ela sempre é Alê Que é um Que é um Seja, ela se aflata Oginho muele Lidia no mutaria Kito no diana Batinyo ya kipanya Apelo kinyake Pimwele mano levalo no mutaria Ate mwenaka Aki kumanana Om kichugela sambilea Pimwele mano levalo no mutaria Ate mwenaka Aki kumanana Om kichugela sambilea Om kichugela sambilea Ale! 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 O que eu me vou saber no pano utela O monobelata O pelo utare o jie A naquela da utela O no jujia O nanaria Wa ki O nanaria O nanaria Que tono tia na Patinho e a kikwanya Apelo kinyatina Mio emano levalo no mutaria De Wanaka Aqui com mananá On kichu kene sempre leia Mio emano levalo no mutaria De Wanaka Aqui com mananá On kichu kene sempre leia Moço empresário Aquele abraço Oswaldo Menoplaja Domo melcia Kaiwa le vale Mio wavari Kani mwato Apopani ege Mwonyata Irale mwonyata Sa Sa Ok Ok Mio emano levalo no mutaria Di Wanaka Aki bu bona na On kichu kene semprelea Mio emano levalo no mutaria Temwanaka Aqui com mananá On kichu kene semprelea Mio emano levalo no mutaria Di Wanaka Aki bu bona na On kichu kene semprelea Mio emano levalo no mutaria Tchau, tchau, tchau